Gente, olha que história esquisita, hein? Um homem acabou sofrendo vários ferimentos depois de levar uma surra do próprio enteado. Põe na tela. Olha, Rude, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada pelos bombeiros a comparecer ao bairro de Lourdes por volta das 17h50min de sábado, onde teria uma vítima de esfaqueamento. Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros encontrava-se realizando os primeiros socorros à vítima, identificado como um homem de 40 anos, o qual apresentava forte hemorragia na cabeça, no couro cabeludo, ou uma hematoma na face, sendo ele conduzido ao pronto-socorro da Santa Casa para receber os devidos cuidados médicos. Em conversa com a testemunha, a mulher de 80 anos, esta informou que convive com a vítima e que o autor seria o seu filho, o homem de 53 anos, acrescentando que o seu companheiro, o homem de 40 anos, estaria embriagado provocando o filho, momento em que este, o homem de 53 anos, o agrediu fisicamente. Após as agressões, saiu do local tomando rumo ignorado. A mulher de 80 anos não informou qual objeto seu filho utilizou para causar as lesões na vítima. O boletim de ocorrência foi apresentado à primeira delegacia.